Fala pessoal, aqui é o Dioco e o vídeo de hoje ele é um vídeo especial porque é o análise e hoje eu vou analisar a série que aconteceu na final da lower bracket do CBLOL que foi entre a Red Kennedys e a Kabum, que tinha uma Kabum que foi extremamente bem no campeonato, estava muito hypada, mas também a gente tinha toda uma questão de Red e Playoffs ser Red diferente da fase de grupo. Antes de começar o vídeo, a gente tem três considerações pra fazer. Primeiro, o patch que vocês estão vendo ao vivo é o 12.5, não é o patch que vocês estão jogando. Então, entendam que o 12.5 ele é bem único e os jogadores estão super ultra mega de acordo com esse patch. Segundo, que realmente a Red é um time que melhorou muito nessa reta final. E terceiro, que eu acho que foi uma série que teve pouco emocional e foi bem de gameplay, foi bem de jogo mesmo do que mais qualquer outra coisa, tá? Então, de qualquer forma, a gente assistiu uma série interessante e pra quem nunca viu a análise, eu separei algumas jogadas específicas, momentos e informações que eu vou dissecar aqui com vocês. Inclusive, antes disso tudo, só comentar também que esse análise está voltando pro pedido muito especial do EF English Live. Se vocês entrarem aí no englishlife.ef.com, vai ter a parte do BR, vocês vão ver que é uma escola maravilhosa de inglês online. Eles têm 7 dias grátis e você, literalmente, pode fazer esse teste com professores 24 horas. É realmente muito bom. Eu já fiz, eu posso atestar a qualidade. Todo tipo de curso ou produto que está aqui no canal sempre é de extrema qualidade, porque eu não gosto de fazer propaganda só pra fazer. Então, muito obrigado aí ao EF English Live. E a gente vai falar um pouquinho de como o inglês também mexe nesse análise e vai ter umas coisinhas aí no meio. Mas deixa, deixa eu rolar. Vamos começar que está demorando demais. A gente começa com um quadro que eu gosto bastante, que é o hemograma. Ah, o primeiro jogo. O primeiro jogo sempre tem todo um nervosismo, né? Sempre é algo que puxa bastante da gente. Eu vou só tirar o áudio aqui e vou mostrar pra vocês o que estava acontecendo no começo da partida. Então, claramente, aqui a gente já teve o FB, ele foi um pouquinho pra frente. Mas eu queria mostrar, na realidade, antes do First Blood, o que o Jarvan estava querendo fazer. Reparem no PATH dos dois jogadores. O PATH que o Jarvan fez nesse jogo foi muito específico e foi muito interessante de primeiro jogo. Ele fez Red direto pro Mid. Então, claramente, você percebia nos dois primeiros jogos que a Kabum tinha um gameplay muito envolvido em campar o greve ou deixar o greve atrás. Isso ficou extremamente evidente durante os dois primeiros jogos da série. Esse PATH de Gank Nível 2, ele é muito característico do Jarvan em si, porque ele pode fazer coisas como o que ele vai fazer aqui. Reparem que existe uma sentinela da Red exatamente aqui, ó. Essa sentinela, ela é usada pra você... é aquela que se joga nível 1, né? E ela é usada pra duas coisas. Ela é usada pra você prever invades e ela é usada também pra se proteger de ganks nível 2. Então, se o Jarvan tivesse passado pelo rio, fazendo o PATH que eu vou desenhar em amarelo, que seria o tradicional pra um gank, ele seria visto por essa sentinela e esse gank não teria funcionado. No entanto, se vocês repararem no detalhe, ele não andou até ali. Ele combou até ali. Eu não sei se a câmera pega isso. Eu vou ver se a câmera pega, ó. Se você olhar no minimap, você consegue ver. Ele comba até ali, ó. Viu que tem uma movimentação bem rápida no minimap, bem no meu mouse? E a bandeira tá aqui. Então, o que acontece? Esse fato dele ter combado faz o que a gente chama do famoso cheese. Que, olha só, a gente já traz uma palavra completamente em inglês. Se você nunca entendeu por que o cheese chama cheese, que é exatamente o que ele tá fazendo, que é um gank level 2. Cheese vem de queijo, obviamente, mas não é necessariamente o queijo em si. É uma expressão em inglês que significa você queijar a jogada. É você fazer algo que é fora do padrão. Então, o inglês, ele tem isso. Ele tem algumas palavras e expressões que não necessariamente significam uma coisa só, assim como no português. Então, esse gank, ele tinha uma preparação. Isso foi algo que você tá do pré-draft. Foi algo bem interessante que o Whis fez. E poderia ter dado certo. Tinha tudo pra dar certo, né? Pelo menos pra pegar o flash do greve. Você fala, ah, mas não vai matar. É, mas o flash, às vezes, é o suficiente pra você virar uma situação muito complicada. Ainda mais que é Jarvan Ari. Então, ele nem gastou o flash dele e gastou o flash do greve. A Ari, que tinha o nível 2 dela, ela tinha o charme e podia usar isso pra tentar acertar o gank. Aí você me fala, ah, Diogo, mas isso não foi o first blood. É, de fato, isso não foi o first blood, mas isso tem tudo a ver com o first blood. Eu falo, ah, como assim, Diogo? Não tô entendendo nada agora. Presta atenção. Quando o Jarvan faz isso, que eu vou fazer em vermelho aqui, de gankar nível 2 e perder tempo, entre aspas, porque ele tirou o flash do Victor, e aparecer, o natural é que ele vá pro bot side pegar o blue dele. Isso é muito natural. Ou que, pelo menos, ele farme os dois campos que tão sobrando aqui. Geralmente, por uma questão de costume, o pessoal vai pra baixo e pega o blue, tá? Então, isso abre uma possibilidade pro nosso querido vôlei ali do Avenger subir, e ao invés de fazer o que é o padrão do vôlei, que é fazer um chain campo, ele aproveita pra fazer um gank que não deveria existir. É um gank que apareceu porque ele tem certeza que o Jarvan já gastou tempo dele, já está atrás no jogo, né? Se você reparar, o vôlei tá com 12 CS e o Jarvan tá com 4. E ele percebe uma situação diferente no top. E, talvez, colocar mais problemas pra essa situação, a gente vê a matchup do top. Então, tudo no log é muito bonito, viu, gente? Então, é natural que ele puxa a lane e ele joga agressivo. O que ele não espera é esse gank nível 3. E olha que ele tinha a falsa segurança de uma sentinela normal aqui, né? Uma sentinela de visão. Então, essa falsa segurança fez com que ele pudesse andar pra frente aqui, achando que não ia acontecer nada. E o que acontece? Acontece muita coisa. Como ele tava muito pra frente, o Avenger e Stanna flergem pra estonar o mais rápido possível, e eles conseguem esse first blood. Esse first blood foi importantíssimo no jogo, porque ele aconteceu na matchup ruim. Ou seja, o Gigo, de Orne contra o Parang de GP, consegue esse abate. Olha como que a wave ficou. Meu amigo, eu não lembro se os comentaristas comentaram isso aqui, mas a wave ficou num estado completamente incrível pro Gigo. Então, além da kill, ele consegue a wave posicionada de um jeito muito bom. Então, esse gank foi ultra mega importante. E foi o nosso escolhido aqui no Hemograma. Um gank muito bem executado pelo Aegis, que fez a leitura depois da jogada do Whis de Tease. A Power Play, pra quem não entende esse termo Power Play, inclusive, se você só traduzir, é Power Play e jogada do poder. Fica muito estranho, né? Mas a Power Play é uma jogada que é extremamente impactante. A gente usa muito esse termo pra falar Power Play do Baron, e não necessariamente significa que você fez uma jogada poderosa. Mas o conjunto é poderoso. Você tem toda uma ideia de mudar bastante o rumo da partida, não só em Gold, mas em geral. Então, isso aqui foi do terceiro jogo. A gente vê aqui que é um jogo que tá praticamente em aberto. E toda vez que vocês terem um jogo competitivo, reparem como que as equipes jogam nos oito minutos. Porque esse timing é um timing excepcional, onde geralmente você vai ter a movimentação dos suportes, como você tá vendo aqui embaixo. Ambos os suportes estão subindo praticamente em linha pro Aralto. Você vai ter os dois ADs ficando isolados ou não. O que pode acontecer na realidade é que um AD pode ou não subir pro Aralto. Geralmente, tem times que preferem isso. Preferem pegar Aralto cedo. Outros times preferem deixar o AD no botside pegando o barricado. Isso é muito comum no meta atual. Se você vê em todas as ligas, é meio que um padrão. Se os dois times subirem, eles lutam. Se não, geralmente tem a troca de Aralto por barricado do bot. Aqui, a gente vê que a Kabum decidiu não só subir o suporte assim como a Red, mas a gente vê o Trandall usando da pressão, da prioridade do Parang, novamente numa matchup favorável, dessa vez de Rumble contra Orn. Ele usa essa prioridade pra rotar e estartar o Aralto. Aqui, a gente vê a visão que foi deixada pelo Gigo. O Gigo jogou super bem nesse momento, tá? Porque ele sabe que ele não vai conseguir lidar com isso, então ele deixa uma sentinela. Lógico, ela tá sendo vista ali pelo Oranguil, ela foi vista no colocada, né? Mas mesmo assim, bem interessante. É algo que ele fez pra poder entender quando eles vão começar ou forçar a trinquete vermelha aí do Whis, se ele tiver. Como ele não tinha, eles conseguiram ver essa movimentação dele. Então, o Gigo sabia que não era dive aqui. Ele sabia que o Whis passou e não estartou também. Então, a sentinela dele foi super importante. Nesse momento, o Titã ficou 1v1 com save. Essa situação de 1v1, ela é muito vitajosa pro Aphelios se ele tiver com as armas certas. Por quê? Porque as skills da Jinx, os auto-ataques dela, eles só começam realmente a doer e sempre ter esse potencial destrutivo quando ela tá com o primeiro item dele, né? Que normalmente é o Mata Krakens. Já o Aphelios, se ele tá com as armas corretas, tanto com a arma vermelha e branca, ou com essa aí que é a verde e branca, ele consegue duelar muito facilmente. E nosso querido Titã fez a fila do Aphelios estar corretamente inserido nisso. Tanto que ele vai fazer uma troca super favorável aqui, de calibro e crescendo. Ele errou a última, derrou a última, mas mesmo assim deixou o save muito louco. Nisso aqui, a equipe aí da Kabum só estartou. A trinquete do Whis volta, então ele consegue limpar. Aí vocês falam, jogo, não tô entendendo. Por que que você falou que certos times give ou certos times não give? Então, nessa situação aqui, eles tentaram usar a prioridade que eles tinham do Parang pra tentar lutar sem o Titã presente. Mas, ganha quem for melhor. Quem já tá no pitch tem que saber administrar e quem tiver chegando consegue, querendo ou não, contestar se jogar melhor. Então aqui a gente tem uma situação onde a Kabum, ela tem posição, ela já está no Rio e a Red tá chegando pra contestar. No entanto, o momento de contest, um pouquinho antes na realidade, vocês vão ver que a Red, ela pode tá fora do Rio. Mas, exatamente nesse quadrante que eu vou desenhar aqui, tá rolando um 3v2 pra Red. Com o Warren chegando com a ult, que ele pode dar o follow aqui. Então, nesse exato momento, a gente tem uma situação favorável pra equipe da Red. Por mais que eles não tenham o Rio, eles conseguem contestar. Aqui o Greve joga super bem, os controles de grupo, eles conseguem virar e boostar o Parang. Então a Red joga focando um target, o target mais prioritário, que era o Rumble, e conseguem fazer um contest muito bem feito. Um adendo dessa jogada é que é um contest muito sincero também por causa da Renata. Reparem que você tem o Jojo usando o controle de grupo dele ali, e depois a ultimate pra garantir que o Trandall fique ali, quase morre também, né? Mas jogando muito bem de Renata, se posicionando bem, usando as habilidades e tudo. Então, na parte de Ciba, a Red consegue o Arauto, muito bem jogado, mesmo não tendo o Rio, eles souberam contestar, mantiveram e terminaram. E na parte de baixo, o Titã solo de save embaixo da torre. Essa jogada se torna uma power play porque não só a equipe da Red já tinha um dragão, consegue o Arauto, que pode ser usado pra mais barricadas antes dela cair. Mas também o Titã vence o duelo um V1 isolado e pega duas barricadas do bot. Então, isso aqui é literalmente, praticamente fim de jogo pra Kabum em alguns sentidos. Porque eles ganharam dos dois lados, isso não tem muito precedente. É coisas extremamente difíceis de acontecer num jogo. Mérito da Red na parte de cima, que soube jogar super bem. E mérito do Titã, que usou da fila de armas e as melhores armas possíveis, mais a sua habilidade, pra afogar a Jinx. Além disso, ele deu o Denai em Wave também. Então, ele ganhou em tudo e a Red ganhou junto. Jogada excepcional por parte da Red Kings. Vamos voltar no tempo para o jogo 2. O jogo 2 foi um jogo interessantíssimo porque depois do primeiro, onde a Kabum venceu com jogadas praticamente de entregues por parte da Red. Foi uma entregada bem, não falava bem feia, mas bem complicada no Baron. No jogo 2, a gente tem aqui a famosa teamfight. Que se você quer um termo em inglês mais abrasileirado do que esse, ninguém fala lutas em equipe ou lutas em grupo. Teamfight é o TF, e Teamfight é mais bonito, né? Mas a TF, a Teamfight é o que é usado completamente. E a Luta em equipe porque você vê os 5 jogadores participando. Especificamente aqui nessa TF, a gente tem um objetivo importantíssimo novamente colocado à prova. Se vocês prestarem atenção nesse jogo 2, no draft, você vai ver que o coelho, o coach da Red, fala que o... Exatamente uma frase, não essas palavras, mas fala exatamente isso em questão de significado. Rapaziada, eles vão estacar Drake. Esse é o jogo deles. Não vamos deixar isso acontecer. Joguem por tempo. Então, nesse momento, a Red entende, segundo o jogo, que isso vai rolar. E o que eles fazem? Exatamente o que foi falado. Eles entram no dragão, startam o dragão e startam esse aqui também. Reparem que esse é um dragão startado com uma pink atrás e uma pink na frente. Essa pink atrás, geralmente, ela é usada pra você ver tanto situação de flunk da Akali como situação de flunk em geral. Você tem uma pink dentro do Baron, dentro do Drake, perdão, que é pra garantir que não tem nenhuma visão ali. Uma pink na outra Bush. Então, pra Akali, realmente é um pique que vai ter uma dificuldade muito grande de aproximar dessa fight. Por quê? Porque praticamente todas as entradas estão cobertas para flancos. Os dois lados de flanco estão cobertos por visão. Então, complicado a Akali passar sem ser vista. Tirando isso, a gente também tem o começo de fight com duas ultimates sendo utilizadas. Na verdade, uma ultimate e uma skill sendo utilizadas pra virada. A Kabum não tem noção de quanto que é o HP do Drake, não sabe o que tá acontecendo. Então, tá dropando várias sentinelas pra tentar entender isso. Mas a Red tem algo, uma carta da manga, literalmente, que é o Twisted Fate. O Twisted Fate, ele pode usar a sua ultimate não só pra pegar alguém fora de posição, mas pra revelar os jogadores adversários. Essa ideia de revelar, ela não é só pra você saber onde que o cara tá. Mas também pra você poder preparar o seu inginja. Então, quando você realmente visualiza os adversários chegando, você pode se preparar pra virar e essa virada fica muito mais potente. Tirando o poder de contexto que a Kabum tinha. A skill que eu falei que foi usada muito bem foi uma mordidinha flamejante aqui do nosso querido Titã, que fechou um choke point. A gente tem essa palavra choke, se você já ouviu e não entende até agora. Essa praticamente não tem tradução em português que a gente usa. Mas eu vou colorir em azul tudo que é considerado choke point. Choke, né, é de você sufocar. Então, são pontos no mapa, pontos de sufoco. Pontos onde tudo é muito curtinho. São esses quadrados azuis que eu tô desenhando. Inclusive o próprio que o Titã fechou. Esse enforcamento, esse estreitamento, acontece em alguns pontos do mapa. E é excepcional pra você usar habilidades e fechar esses choke points. Geralmente equipes que tem lutas em choke points muito fortes. Como é o caso do próprio Rumble até, que tava no outro jogo, não tá nesse aqui. Certas habilidades ajudam muito nesse tipo de situação. Especialmente as habilidades que tem AOE, que é o Area of Effect. O que é isso? Área de efeito. Significa que você vai usar uma habilidade pra acertar mais de um alvo. Se o choke point existe e é um local enforcado, um local pequeno. Essas habilidades vão pegar todos os adversários e serem muito mais efetivas. Especialmente se o adversário tomar um CC. Que significa crowd, que seria multidões, né. Crowd control é você controlar multidões. O que significa isso? São habilidades que vão deixar o adversário fora de uso da sua liberdade. Então você vai controlar mais... Controlar as multidões. Controlar os adversários. Esse tipo de habilidade de crowd control, quando ele é usado em choke point, junto com um AOE. Você consegue facilmente destruir o adversário. Mas enfim, eu vou colocar a teamfight um pouquinho mais lenta, pra gente não perder nenhum detalhe. Então, aqui nós temos várias situações acontecendo. Primeiro, a Leona, ela tenta entrar pelo pinstoro. Só que você vai ver que isso aqui vai gerar algumas situações. A primeira situação, o Trandon não entra. Então, eu não sei se isso era de propósito. Eu acho que o Trandon poderia tentar entrar, porque ele tem o smite, ele tem o golpear disponível. Então eu acredito que ele também queria entrar aqui, pra poder principalmente ultar o Jarvan. E tentar roubar, né? Acho que era uma tentativa justa. Era o mínimo, tava bem fácil aqui. Ele tinha inclusive o flash dele disponível também. Então, quase disponível na realidade. Ele ia voltar, mas ele poderia tentar roubar. Ao mesmo tempo que a Akali não pegou sua posição ainda. Então, o fato da Leona entrar com a Akali ainda sem posição, pode ser algo ruim. E o GP tomou e usou a sua laranja, provavelmente. Vamos ver se ele vai tomar. Ele tomou e usou a sua laranja na mordidinha flamejante, pra abrir caminho pro time dele. Nisso, o GP rapidamente setou um triple barrel. Acho que foi triple, deixa eu ver. É, foi um triple barrel. Você fala assim, como assim triple barrel, Joe? É quando o GP usa três barris pra acertar alguém. Repare que o primeiro barril, que já estourou. Deixa eu ir fazendo uma linha aqui, ó. O primeiro barril tava aqui. O segundo tá aqui. E o terceiro, ele coloca depois do tiro. Pra acertar as pessoas mais pra frente. A mecânica foi bonita, mas ele acertou apenas o Gigo com esse barril triple. Muito interessante também a movimentação da Red. Reparem que primeiro, eles estavam em arco, ó. Você viu os jogadores todos posicionados em arco, pra entender como ia rolar o engage, né? Eles estavam em arco. E esse arco, ele vai descer. Porque eles sentiram que a Leona se separou. Ela fez o que a gente chama de isolar, né? Após o momento que ela se isola, o TF chega. A gente tem uma situação momentânea de 4v1 aqui na Leona. O que é excepcional pro campeão Jinx, que vai pegar um reset. Enquanto a Aegis consegue terminar o Drake. Outra coisa dessa movimentação em arco e pra baixo, é que a Akali ficou perdidinha. Porque ela não tem um flanco em ninguém. Na realidade, ela tá muito mal posicionada aqui, depois do reposicionamento da Red. Então, foi bem da hora isso aqui. Foi bem interessante por parte da equipe da Red. E o mais triste é que apesar do GP ter aberto o caminho aqui pro Trandall, o Weezer toma uma mordidinha flamejante do mesmo jeito. O escuro, a Leona é derrotada. O Aegis, ele consegue garantir o Drake. E ele ainda joga super bem, porque ele beita a entrada no pitch com o E da Akali. E flecha com o R nos adversários. Então, o que ele faz? Ao invés de estar numa situação que ele tava isolado com a Akali 1v1 no pitch, pitch, né, que vem de covil, né, que é o covil do Drake, o covil do Baron. Ele acaba gerando uma situação de engage na fight, de re-engage na fight. E deixa a Akali perdidinha de novo, porque agora ela não tá batendo em ninguém, enquanto a fight já tá com um a menos. A Akali até tenta entrar na fight aqui, mas ela não consegue nenhum ângulo bom. Ela também não tem o ultimate dela disponível, então mesmo que ela quisesse, ela não ia conseguir. A gente vê o Gigo usando o ultimate pra prender os adversários. E se fosse um pouquinho mais cedo a skill da Renata, quem sabe ele não conseguisse matar um pouquinho mais cedo e saísse vivo, mas é a vida. Então, não conseguiu matar ninguém depois da skill, ele morre. E na sequência, mais uma kill no Trandon e uma kill na Zaya. Quem morreu meio que de oferenda aí na situação foi o Parang, que se vocês olharem no replay, ele até entra, mas o GP não é um campeão tanque. Então, assim que ele toma o enraizado, ó, agora, do gelinho, ele não tem a laranja, porque ele gastou pra entrar, lembra? E se ele toma o team em CC, o enraizado da, se eu não me engano, da Renata, e morre. Então, uma teamfight muito bem executada por parte da Red, tanto no reposicionamento, como no uso da skill no TF, da mordidinha que eu mostrei. Mas, você tá a visão. E por parte da Kabum, uma teamfight mal executada, que aqui praticamente custou o jogo. Porque nesse ponto, não só consegue o Soul Point, a equipe da Red, mas um tanto de gol de um 4x1, né? Muito retumbante, que ajudou a selar esse segundo jogo, essa segunda partida aí, na nossa final da up. A fratura foi a Renata Glass. Mas, você fala assim, como assim a fratura? A fratura foi a Kabum demorar até o último jogo pra banir a Renata. Você fala, não, Diogo, você tá viajando, você tá de roleplay. Primeiro, é saber se já, desde o jogo de ontem, que a gente teve o jogo de ontem entre Fúria e Red, que a Renata era um pick que a Red com certeza ia trazer. Qual que é o negócio da Renata? A Renata, ela tem sinergia com composições que abusam de matar um target e que tem a capacidade de matar um e sair. Nesse caso aqui, a gente tem isso na composição da Red, pra ser bem sincero. A composição da Red aqui tá fazendo a famosa composição Final Fantasy, o pessoal chama de Senhor dos Anéis também. Que é Tanque, Tanque, Mago, AD e Encantador. Então, geralmente, o time que tem um Encantador, ele vai se dar melhor em uma teamfight contra um time que não tem, se os dois times tem Tanque. Porque o Encantador, ele tem essa característica de fazer com que o AD dele possa bater muito mais. Ele multiplica muito a eficiência do AD dele. Então, eu ouvi o draft dessa partida, e eu lembro que a Kabum falou que ela escalava tanto quanto a Red. Acaba que a Red perde essa partida num battle, mas em questão de teamfight, eu acho que era muito difícil pra Red perder uma fight 5v5 se continuasse jogando sem fazer um battle muito arriscado. O que aconteceu? Talvez por ganhar no primeiro jogo, a Kabum não respeitou esse pick no segundo jogo. Ele voltou no segundo jogo agora com a Jinx. Uma composição que, inclusive, tem um detalhe muitíssimo interessante, que se você não conhece da Renata, você vai aprender agora. Você vai ver que três campeões no time da Renata estão usando algum tipo de zones. Você tem tanto os zones do Jarvan, como os zones do TF, como o reloginho da Jinx. O que acontece com a Renata, eu não vou ter um exemplo preciso pra mostrar pra vocês, mas os zones, ele é safado na Renata e no time da Renata. Por quê? Porque quando você usa o W da Renata, que é aquela skill que consegue fazer com que você viva um pouco mais, e se você morrer, se você matar alguém, você não morre. Quando você usa os zones, você engana a skill da Renata. Você ganha um pouco mais de tempo. Só isso já traz muito valor aí pra esses zones dos dois e pro reloginho do Titã. Então a gente tem essa interaçãozinha da Renata com os zones, que é bem legal, foi muito útil nesse jogo aqui, no jogo dois. No jogo três, a Renata novamente apareceu, e reparem, as composições da Red, praticamente eram, até agora, isso. Era Hyper Carry contra a Hyper Carry da Kabum, a diferença é que eles tinham uma Renata. E a Kabum continuava insistindo em Trash, que é um pick que não é o encantador. Na realidade, o Trash, ele deixa a Jinx bem segura por causa da lanterna, mas ele é um pick que, com o passar do tempo, se você não conseguir uma certa vantagem ao continuar sendo muito agressivo no mapa, ele vai cair em relação ao encantador. Então, terceiro jogo, a Red novamente traz a Renata no 4-5. É, assim, praticamente impensável isso pra mim. Por quê? Eles banem dois picks do Gigo, o Gigo pega o Warn que ele já pegou no jogo 1. Então, eu não entendi isso. E fica mais estranho ainda, porque no último jogo da série, a Kabum decide banir a Renata no 1-2-3. Ou seja, no 2 aqui. E aí, quando eles banem a Renata, você vê que a Red muda completamente a cara dessa composição. Continua mantendo os Hyper Carries que são meta no 2.5, mas faz uma composição muito mais agressiva de fight. Ainda assim, a Red ganhou, mas eu acho que essa demora em responder a Renata, seja com um ban, seja com algo no jogo, ela foi uma fratura bem exposta. Eu senti assistindo que a Renata era um grande problema. Ai, ai, obviamente que vocês vão me xingar porque eu amo MVP e eu peguei a imagem errada. Mas, enfim, obviamente que vocês vão me xingar porque eu vou dar MVP pra alguém que não é do bot. Mas sim, pra mim o MVP foi o Aegis. Aí eles falam, Diogo, você está ficando louco. Por que você está dando MVP pra um jungler num jogo que foi bot-diff? De fato, eu concordo com vocês que o jogo foi bastante bot-diff em muitos sentidos. Mas alguém que estava jogando muito bem as teamfights o tempo todo e foi extremamente cêntrico, não só no draft, mas em todas as situações possíveis, foi o Aegis. Rapaziada, ele jogou um jogo de vôlei, dois de Jarvan, um de Nock. Em todos os jogos ele foi extremamente impactante. Na maior parte dos jogos de Jarvan, ele praticamente ganhava as fights sozinho, desde ontem. Provavelmente ele fez os caras pegarem Jarvan no primeiro jogo, um, dois, por causa de ontem. Mas ele jogou bem, early, mid e late game. Foi bot-diff? Teve bot-diff envolvido. Mas se ele não estivesse presente lá, todas as hypercarries que o Titã pegou não poderiam funcionar. E todas as renatas que o Jojo pegou também não poderiam funcionar. Lembrando que o MVP, ele é de Most Valuable Player, que é o jogador com mais valor. A sigla vem do inglês, mas a gente não tem, em português, nada melhor que o MVP, sou super bem e já está de acordo com a gente. Mas, como eu falei, a Aegis foi excepcional. Pra mim ele está numa crescente nesse campeonato faz um tempo. Conhecido antes por ser o One Trick Pony de Lee Sin. Agora ele está jogando de tudo, já faz um tempo que está jogando de tudo. Mas de Jarvan ele foi sensacional. Foi um Jarvan extremamente bem jogado. Me surpreendeu muito nessa partida. Então, eu peguei aqui do Lolpedia. Como a Red venceu na Lower Bracket, ela vai jogar agora com a Pen a grande final do CBLOL, que vai acontecer no dia 23 de abril. Inclusive, se vocês quiserem análise dessa final, se vocês fizeram análise assim como essa, no mesmo quadro, deixe no comentário que eu gostaria da análise da final. Se tiver bastante, eu faço com certeza. Então, dia 23 de abril, teremos Pen contra a Red. Vai ser um confronto excepcional. Não venham me perguntar o que eu acho que vai acontecer, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer. Até porque é uma top lane diferente. No caso da Red, para o caso da Pen, são piques diferentes, pessoas diferentes. Acho que vai ser emocionante. Acho que vai ser um grande jogo. Tanto Pen contra o Red, organizações que estão se renovando e mostrando que não vivem só dos ídolos do passado. Então, parabéns para as duas equipes que chegaram ao final. E parabéns para a Red. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. E a análise voltou. Até quando? Só você sabe. Muito obrigado e tchau. 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 Tchau.